Bom seria se toda a maldade do mundo pudesse ser identificada pelo brilho de um olhar. Talvez assim não teria feito da vida uma passagem tão ingrata pra Deus, o Criador. Hoje onde me encontro, nem posso dizer que a vida foi ingrata, pois eu que não sentei pra aprender. E ela não me deixou ficar em pé pra ensinar, baseado em fatos reais. E aí, mano? E aí, velho? Ô, mano, como é que cê tá, irmão? Cê tá ligado que nessa situação só tende a piorar, né, irmão? É, mano, os médicos falaram que cê tá ficando pior, seu quadro tá piorando. E deixaram o recado na casa mesmo pra eu te ligar, mano. Não provera. E aí, mano, quem tá pegando? É o seguinte, velho. Eu precisava desabafar com alguém, contar o meu passado, velho. Que isso eu não desejo pra ninguém. Aí, mano. Meu ombro tá aí, mano. Pode trocar uma ideia. Lembranças que eu trago no meu pensamento. Da vida que eu tive só de dor e lamento. Muitas coisas ruins, bem poucos foram as boas. As drogas, violência, o crime, o sofrimento pra minha coroa. Não pensava em nada, zoava a noite inteira. Aos 18 anos de idade, a primeira besteira. Eu fiz um filho com a mina que já não era firmeza. Moleque, burro e virgem, foi pela beleza. Pergunto para Deus como tudo isso pôde me acontecer. Mas onde começou tudo isso? Foi onde tudo pode acontecer. E essa mina, de onde você a conheceu? A mina foi no rolê. Não pague pra ver. Pra eu ser mais específico e claro, foi um lugar denominado samba do Capão. Apenas dois minutos de conversa e o destino daquela mina, meu opalão. Deveria ter me ligado quando ela tinha vergonha de pegar a minha mão. Deveria ter visto o valor daquela mina, quando ela curtia o som do tigrão. Mano, meu desespero foi lançado. Quando eu descobri que da minha pessoa aquela mina tinha engravidado. A notícia fez com que minha vida virasse pelo avesso. Mas, pelas burrices, até que eu mereço. Com calma e incompetência, aquela mina sabia o que ela queria. Disse pra que eu trincasse com dinheiro, pois amanhã seria um novo dia. Sem pensar em nada, trinquei, mas não sabia. Juro por Deus do céu que o meu sonho era ter aquela menina, minha filha. Mas ela sabia o que ela queria, truta. Como assim sabia o que ela queria, mano? O que aconteceu, mano? Calma aí, calma aí, mano. Ela tirou minha filha. Ela tirou minha filha. Quando eu soube da notícia, eu só queria morrer. Desfiz de pais, de familiares, só você vendo pra você crer. Desamparado, vi as cenas da minha vida se passando. E eu sonhava desesperadamente com aquela menininha me chamando. Papai, você não sabia, mas eu tinha meu sonho. Sonhava em crescer ao seu lado. Conheci um anjo chamado mamãe. Mas a moral do mundo foi mais forte. Ela foi mais forte, papai. Pra eu me recuperar foi foda. Arranjei um trampo à escola. Deixei de lado a moda, passei a jogar bola. Larguei realmente as drogas. Resolvi da continuidade na minha vida. Deixei de lado os caras da vida bandida. Descobri que a partir daquele momento a vida teria que ser a minha sigla. Mas, mal eu sabia que o mal ainda estava por vir. Eu me sentia estranho. Tudo que eu comia fazia mal pra mim. Remédios, simpatias, igrejas. Nada daquilo adiantava. Foi aí que o resultado de um exame médico apontava. Mano, tiveram que fazer 3, 4, 5 pra eu poder ler, ver e crer. Que no meu sangue e na minha vida, rolava o vírus HIV. Pensava que aquelas coisas só aconteceriam com os outros. Depois eu parei e pensei, o que valeu meu esforço? O desespero fez com que eu fosse atrás daquela mina. O desespero fez com que eu me tornasse apenas mais um homicida. Mesmo local, parecia até aquela primeira cena. E aquele dia ela colou comigo, pensando que eu queria algum esquema. Mas não, sem o palão, ganhou na mão, dor no coração. Desespero, pânico, choro, a sequência, sangue no chão. Vários tiros, cheiro de pólvora e um milhão estourado. Talvez o melhor momento da minha vida, aquele momento eu me sentia vingado. Poucos minutos chegou a polícia, eu nem me lembro mais da minha reação. E pra gente tá aí, dormindo, é isso aí? Foi pra ela, foi pra ela, foi pra ela. Falou, falou. Desce, 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 desce. Vai, 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 vai. Vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Graaf, graaf. 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 O que é isso? 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 O que é isso?